Bem pessoal, aqui a gente tem um Lenovo Trimpad Core i5 4ª geração completo, com SSD de 256GB, 8GB de memória, tela Full HD, câmera, Bluetooth, eu vou estar mostrando aqui a configuração para vocês, então vamos lá. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, então dê uma olhadinha no vídeo. Vamos lá começar? O som também é alto. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i5 4300M, 4ª geração, 2.6 com Turbo Boss, 8GB de memória DDR3L, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 256GB mais gravador de DVD. Você sabia que o SSD é no mínimo 10x mais rápido que um HD de disco? É isso mesmo, imagina o que ele pode fazer no seu computador. Se você quiser descobrir, continue assistindo o vídeo. Bem pessoal, aqui a gente tem um Lenovo Trimpec, eu vou estar mostrando a inicialização dele com SSD. Então vamos lá, eu vou ligar aqui, começou a carregar o Windows, eu dou o Starts, tá? Para vocês verem o que o SSD é capaz de fazer em uma máquina, tá? Isso vocês estão vendo na inicialização, tá? Imagine usando a máquina, tá aqui ó, já inicializou, tá prontinho para poder usar isso em 9 segundos. Isso o SSD faz na inicialização, imagine o restante. Bem pessoal, não precisa falar mais nada, né? Vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português tem mais 3 idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina, aqui a resolução 1920x1080 Full HD. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Aqui está a bateria dele, também funcionando normal, tem Wi-Fi, tem Bluetooth e agora vamos testar a internet. Olha a rapidez, propaganda. Bem rápido mesmo, bem alto, graças ao SSD agora vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna dele não tem nenhum detalhe que eu possa estar mostrando, tudo testado, tudo funcionando, tá? Muito bem conservado. A parte externa dele tem algumas marquinhas de uso, também nada que afeta o desempenho dele, ó, adesivo que foi tirado, tá? E aqui, agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem USB 2.0, USB 3.0, tem ali, ó, como eu já expliquei, 2S, 9 pinos. Gravador de DVD, aqui na frente só os alto-falantes, aqui fone de ouvido, leitor de cartão de memória, USB 3.0, USB 2.0 e saída de vídeo VGA e conector mini-D, tá? Da Lenovo. Aqui atrás tem entrada da fonte e entrada de cabo de rede. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita. Se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas explicações. E, claro, participa das promoções, como essa daqui, ó. Tá precisando de um HD portátil de 750GB? Comprando aparelho mais 2.000 ienes você leva ele. Caso tenha interesse, é só avisar no ato da compra. Agora, se você quiser ganhar um HD portátil de 500GB, tá acabando, hein? Eu tô deixando o vídeo da promoção aí na descrição. Basta assistir o vídeo e enviar o que é pedido, que na compra do aparelho você ganha. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto e até a próxima.